A lei sobre crimes na internet começou a valer esta semana. A partir de agora, as novas regras que alteram o Código Penal tipificam como infrações uma série de condutas no ambiente digital, principalmente em relação à invasão de computadores. Cerca de 45% dos brasileiros já têm acesso à internet, segundo os dados do IBGE. A maior presença da rede mundial de computadores no dia a dia torna mais comum a violação de direitos no mundo da informática. Quem é alvo de invasão de privacidade na internet conta com uma nova lei que torna crime esse tipo de prática. Pessoas como Cássia têm mais garantias para que os seus direitos sejam preservados. Cássia trabalhava num órgão da Administração Pública Federal quando seus e-mails funcional e pessoal foram invadidos. Furtaram as fotos que estavam nesse e-mail de um evento no qual eu participei, reenviaram para o meu e-mail particular e, em seguida, enviaram para a pessoa na qual eu estava envolvida, que eu tinha um namoro dentro do órgão, com frases de baixo calão. E, logo em seguida, foi descoberto porque ele veio me questionar. Eu demonstrei a ele que não tinha sido eu, porque naquele momento, naquele dia, naquele horário, eu estava no médico, eu tinha um atestado para provar. Antes, quem tinha fotos, senhas e informações sigilosas violadas precisava registrar ocorrência com crimes semelhantes aos que já existiam no Código Penal, como injúria, furto ou difamação, por exemplo. Agora, quem tem os seus direitos violados na internet conta com o apoio do Estado para a investigação, além de uma ação penal que considera crime a invasão de computadores para obter, adulterar ou destruir dados sem autorização do titular. Quem usar esse material para obter vantagens também pode ser punido. Quem invadir ou derrubar sites que tenham interferência em serviços públicos essenciais também passa a cometer crime previsto em lei. A falsificação de cartão de crédito ou débito também está incluída na lista de crimes. A pena varia de três meses a dois anos de prisão, mais multa, dependendo do crime. As questões da Rede Mundial de Computadores são questões fundamentais. E, evidentemente, existem comportamentos nocivos, existem comportamentos indevidos que precisam ser penalizados. Nos faltava marco de definição disso, nos faltava marco sancionatório, nós continuamos, ao mesmo tempo que garantindo, através de iniciativas, a necessidade da liberdade na Rede Mundial de Computadores, nós temos que ter sanções também para as condutas indevidas. Mesmo com a nova lei, a dica é investir na prevenção. Mudanças constantes de senhas, não me deixar tão às claras, como pessoa pública mesmo, mesmo sem ser uma pessoa pública. E protegendo também o meu filho, porque ele ainda é menor, protegendo a minha família sem fotos, sem divulgações. A nova lei é de grande relevância, visto que se essa lei existisse em 2005, eu estaria amparada, não só juridicamente falando, mais administrativamente também.